Bom, Carlos Afonso, você tratou ali, fez uma exposição na sua primeira intervenção sobre o ineditismo dessa situação que estamos vivendo agora. Na prática, o que a gente deve observar daqui em diante? A suspensão, o banimento, VPN, não é? O que deve, seguindo esse caminho, o que deve acontecer nas próximas horas, nos próximos dias em relação a isso? Como se dá na prática? Olha, Caio, é importante dizer que, enquanto a comunidade do Twitter esperava ansiosa a chegada de 8 e 7 da noite como sendo um prazo fatal, é claro que não é assim que as coisas funcionam. Uma vez decorrido o prazo, o que a gente aqui espera é que você tenha, caso se concretize uma ordem pelo bloqueio, acho que a gente pode olhar muito para outras ordens de bloqueio em especial no caso do Telegram, que foram proferidas pelo ministro Moraes. E aí aparecem três partes nessa decisão. Uma primeira é essa notificação para que a Anatel possa notificar as operadoras para que elas prossigam com o bloqueio, fazendo com que usuários que acessam o X no Brasil, seja pelo aplicativo, seja pela internet, digitando o site, www, enfim, não consigam acessar esse conteúdo. Então essa primeira parte, um bloqueio que é coordenado pela Anatel no contato com as operadoras. Uma segunda parte mira as lojas de aplicativos, e a gente já viu isso no passado também. A ideia aqui é impedir que as pessoas possam continuar baixando esse aplicativo nas lojas mais populares. E aqui, em especial, é comum que as decisões mirem a Google Store da Google e a App Store da Apple, para impedir que esse aplicativo seja baixado. E existe uma terceira parte dessas decisões, e essa é para lá de polêmica, como se os outros já não fossem, que é a discussão da proibição do uso de VPN por parte de usuários da internet no Brasil, que poderiam ser multados caso eles usassem a VPN, e aí é importante explicar, VPN é um software, uma aplicação, que faz com que você acesse um site como se esse acesso viesse de um outro país, e não do seu país de origem. E com isso você passaria por cima de um obstáculo, de um bloqueio feito a esse determinado site. Agora, falei que esse caso é inédito porque, por exemplo, essa decisão do Telegram, ela não foi aplicada como um todo. O Telegram voltou a responder às comunicações da justiça, então nós não tivemos, por exemplo, uma aplicação desse sancionamento sobre usuários que utilizassem VPN. E aí, nesse ponto, é importante dizer, o próprio Elon Musk, e na rede social X, começou a aparecer ali anúncios de VPN, recomendações sobre quais VPNs baixar. Então, de certa maneira, parece que já existe na comunidade da rede social um olhar nessa direção para o uso de VPNs, o que me parece que, caso o ministro Moraes efetivamente siga nessa direção, inclua também essa terceira parte na sua decisão. Então, esses são os três componentes que a gente pode esperar, caso efetivamente uma ordem de bloqueio apareça.